Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui mexendo no meu Instagram agora, como eu fico sempre, né? Inclusive, se tu não me segue lá, é a roupa que eu me baixar, tô te esperando. Ah, e como eu tava conversando com vocês, coloquei aquela caixinha, sabe? De perguntas pra gente bater um papo, que eu adoro, né? Quando eu tô contento. E nessa caixinha, vocês me encheram, mas encheram de mensagens pedindo pra eu fazer preparação de pele com produtos acessíveis pra iniciante e, principalmente, com produtos Ruby Rose. Vou me arrumar pra sair agora e pensei, por que não? Por que não? Se Ruby Rose é o que eu uso mesmo no meu dia a dia, vocês já sabem, né? Quem me acompanha lá no Instagram já, nos meus stores, tá sabendo que eu uso os produtos de Ruby Rose praticamente todos os dias, principalmente os de pele. Então, eu separei os meus favoritos aqui, ó. E bora lá fazer essa maquiagem? Bem... Bom, primeiro... Chega mais perto de mim. Bom, meu amor, a primeira coisa que eu vou usar vai ser a Bruma. Essa aqui é a Soft Matte. Hum, que eu coloco em todo o meu rosto pra hidratar, tá? Vou deixar minha pele absorver bem. Vocês sabem que hidratação de pele é água, né, meu amor? Então a Bruma faz esse efeito, hidratar, devolver a hidratação natural da tua pele. Eu escolhi a Matte, que é a primeira que eu vou usar pra hidratar e depois, no final, eu uso a com brilho, a Glow, tá? Pra deixar minha pele bem viciosa. Depois disso, eu vou usar o Serum Encanto da Sereia, que vai potencializar essa hidratação, fazer com que ela fique por mais tempo aqui na minha pele, não deixe minha pele expulsar essa hidratação. Vai reter esse líquido, né, essa Bruma hidratante que a gente colocou lá dentro e vai deixar essa hidratação mais intensa. Ai, cheiro bem bom. Tudo que eu coloco de hidratação nessa pele, eu espero um pouquinho minha pele absorver, secar, ó, e aí vou pro próximo produto. Vou usar o Magic Fix, que vai funcionar aqui como um primer. Ele é um Serum potencializador também. Ele ajuda na hidratação. Por ser um Serum, ele não é tão pesado, sabe? Pode ser usado pra pele oleosa. Eu gosto de usar ele porque ele dá muita fixação pra maquiagem, gente, sério. E com todas as pessoas que eu já conversei, perguntei, já usou o Serum? E aí, gostou? Me conta. Todo mundo falou a mesma coisa, que ele faz com que dure muito a maquiagem. E pra mim não é diferente. Dura muito mesmo, então eu vou colocar ele aqui também, ó. Eu sinto que dá uma leve grudadinha. Essa grudadinha, assim, eu gosto porque eu sei que vai fazer com que a base fixe, grude aqui em cima, sabe? Mas não é uma grudadinha melequenta que dá um troço na gente, tá? Fica tranquila. Bom, minha gente, vocês sabem que eu não uso muito de usar corretivos coloridos, mas hoje, excepcionalmente... Eu vou até diminuir a luz aqui pra tu ver, que é a minha olheira. Gente, ela não tá pra brincadeira hoje. Então eu vou usar essa paletinha aqui de corretivos, de 12 cores, de Ruby Rose, nesse tom mais amareladinho. Como a minha olheira é puxada pro roxo, eu vou usar o amarelo pra neutralizar ela. Então eu vou pegar aqui com um pincelzinho Dual Fiber. Eu vou colocar ele aqui, ó, só aonde eu tenho olheira, tá? Eu não vou expandir mais ele, porque não tem necessidade, ó. E a minha olheira mais intensa é no canto interno. Daqui pra cá, não tá tão roxo, então não tem necessidade. A gente encher de produto aqui, é só aonde precisa. E, excepcionalmente hoje também, como eu tô com o nariz muito vermelho, porque eu tô gripada, eu vou usar o corretivo verde. Pra quem não sabe, o verde, ele corrige as manchas mais avermelhadas. Então eu vou colocar aqui no nariz, que eu tô com o narizinho desgripadinha, sabe? A minha voz, vocês tão vendo que tá a vozinha desgripadinha? E tô pronta, bem linda. Vou vir com a esponjinha, vou começar no corretivo amarelo, pra dar acabamento nele aqui, fazer com que ele, ó, fique mais direitinho. Olha só, gente, o tanto que ele já cobre. E nem é um corretivo de altíssima cobertura. É só porque a cor dele mesmo neutraliza a minha olheira. E o verde aqui no meu nariz também, ó. Batidinhas, pra sentar bem aqui na pele. Vou trazer esse verdinho aqui também, onde eu tô com um pouquinho mais espinhazinha. Na maçã, que tá bem avermelhada. E agora sim, eu vou partir pra minha base. Eu vou usar a base Soft Matte, na cor 3. Eu já vou depositar ela direto na minha esponja aqui. Colocar um pouquinho aqui embaixo, na testa, ó. E vou vir com batidinhas, sem arrastar muito sobre o corretivo que a gente aplicou agora, tá? Porque acontece, gente, se tu esfregar muito essa base aqui em cima, tu vai tirar o efeito do corretivo embaixo. Pode aparecer de novo a tua olheira ali, a vermelhidão, tá? Então, ó, só batidinhas. Pra gente certificar de que a pele vai ficar bem encoberta, né, meu amor? Mas bem encoberta mesmo, bem reboco. Porque é pra isso que a gente sai, senão a gente nem sai de casa. E tcharam! Olha isso, gente. Olha a cobertura dessa pele. Já sai assim na rua. Eu só colocava o lip tint aqui e já tá bom. Porém, vou fazer com vocês toda a preparação. Eu vou usar a base na cor 2. A nude 2, tá? A outra era a beige 3 que eu usei. E eu vou usar a nude 2 pra iluminar o meu rosto. Poderia usar um corretivo? Lógico que poderia, meu amor. Lógico que poderia. Mas eu vou usar a base porque ela não vai pesar tanto. Como eu tô com um corretivo já pastoso embaixo, eu vou usar a base que ela é mais líquida, é mais fininha. Só pra ajudar na iluminação aqui, ó. Pra não colocar mais um produto muito cremoso, mais denso aqui em cima. Também tem, gente. Pra não pesar tanto. Eu adoro fazer iluminação e contorno com base. Acho que fica um resultado muito natural, ó. E dá o efeito que a gente espera de iluminação. Principalmente essa base, gente. Nossa, essa base de Ruby Rose é a minha favorita da vida. Aí eu aplico a esponjinha mesmo, faço o Vzinho aqui abaixo dos olhos, ó. Pra criar aquela luz aqui embaixo e no centro do rosto. Vou diminuir um pouquinho essa luz porque acho que tava estourado, né? Melhorou assim? Acho que melhorou. Eu vou usar essa paletinha que eu amo, gente. Tá tão velhinha já, pobrezinha. Que é a Cheek Play. Eu gosto muito porque tem esse tom aqui. Esses dois, na verdade, eu gosto. Porque são tons mais clarinhos e bem... Bem quentes, sabe? Que pra minha pele tem que ser. Aí por eles serem clarinhos, ó. Não dá aquela chinelada na cara. É bem mais fácil de tu construir camadas. Mesmo com a base molhada. Aí eu vou dar aquela esmagrecida aqui, ó. A base da maçã. Vou aplicar aqui na testa também pra devolver o contorno e a curvatura natural do meu rosto. Levezinho assim, uma coisa bem basiquinha no queixo. Vou dar uma diminuidinha no meu queixinho. E trocando de pincel, eu vou usar também aqui pra dar uma diminuidinha no meu nariz. Contorno feito. A iluminação e o blush vão ficar por conta dessa paletinha aqui com a mais querida, gente. A Peach Tea. Vou começar usando esse iluminador. Ó, tudo bom. Essa é a cor 3, tá? Lembrando que tá tudo com a pele molhada aqui. Olha que coisa mais linda isso, gente. Não, 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 não. Nossa, a Ruby Rose sabe fazer produto, né, gente? Sabe fazer iluminador. Meu Deus do céu. Não tem. Olha isso. E agora, porque eu gosto, porque eu acho que fica bonito em fotos, tá? Eu vou iluminar também o centro do meu rosto. Testa. Topinho do nariz. Queixo. Mas lembrando que isso aqui, gente, é porque fica bonito em fotos. Quem tiver pele oleosa, eu acho que não vai sentir confortável, tá? Porque aí fica sentindo que a pele tá oleosa ao invés de iluminada. E por último blush, que eu vou misturar esses dois. Aí ainda vou dar uma batidinha do iluminador. No caso, eu vou usar os três mesmo, né, Gabriela? Olha. Aí eles se mesclam, sabe? Iluminador com contorno, blush. Aquele napolitano natural maravilhoso. Acho que eu já falei isso, né? Tipo, chocolate, sorvete de chocolate, sorvete de morango e sorvete de creme. Eu sempre falo isso nos meus curtir, pelo menos eu sempre falo. Eu volto com a esponjinha só pra me certificar de que tá tudo certinho, que não aglutinou nada por aqui. E eu vou usar o pó facial. Esse é na cor 1, light neutral. Esse é o bright, que tem brilhinhos, tá? Tem opção mate também, sem brilhos. Mas aí fica a tua escolha. Eu gosto de brilho, meu amor. Porque eu acho que a gente veio pra brilhar nesse mundo, tá? Eu vou pegar com uma esponjinha e vou aplicar ele primeiro na zona de iluminação. Mas se tu gosta daí da opção mate, né? Se quer ficar bem mate, pode usar também. Eu volto a falar que o brilhinho, a iluminação, ajuda a tua pelinha a ficar de bebê na foto, sabe? Então eu coloco ele aqui nas zonas que eu coloquei corretivo. Como o nariz também tinha bastante corretivo, eu coloco aqui. E na zona T, que é a zona que mais sai produto com facilidade, né? Porque é a zona mais oleosa que a gente tem. Com o restinho que sobrou, ó. Coloco abaixo do contorno. E por último, eu venho com o pincel daí, menos carga de produto. E só vou varrendo aqui por tudo. Selando tudo, fazendo com que essa pele dure muito mais tempo. Esse contorno, essa iluminação, esse blush, esse tudo aqui. Preparação da minha pele tá quase pronta. Pra finalizar, eu vou usar a Bruma, daí a Fix Glow. Que tem um brilhinho que vai ajudar a minha pele a ficar mais viçosa. Ui, agora eu capricho nessa aqui, gente. É a que eu mais amo. Ai, cheirinho delicioso. Deixa a pele viçosa. Ajuda a fixar a maquiagem e tira aquele efeito pesado, sabe? Da maquiagem. Eu digo que esse momento é o momento que a maquiagem, ela vira tua. Ela para de ser alguma coisa superficial, um pó que tu colocou ali e ela vira tua. E é isso, meus amores. Maquiagem de hoje tá pronta, né? Nossa pele profissional. Pele perfeita, usando só produtos Ruby Rose. Só produtos acessíveis que a gente ama, gente. Olha, sério. E como eu sei que tu vai me perguntar, que eu sei. Tu é curioso, que tu é curiosa aí. Já vou te falar, ó. No meu lado eu usei lip tint. Esse aqui é o laranja de Ruby Rose. Eu coloquei duas camadas. Coloquei a primeira camada. Esperei secar um pouquinho e coloquei mais uma camada. E ele ficou assim, ai, coisa mais linda. Então é isso, meu amor. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo o que tu achou. Não esquece do teu joinha, do teu likezinho do amor. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ou inscrita. E ativar o sininho de notificação. Pra tu receber aí um clique no teu celular todos os dias que entra vídeo novo. Dá o gabizinho aqui. Agora deixa lá que eu tô atrasada. Que eu vou pro meu cinema, meu amor. Tchau.